Hoje eu trouxe o Xiaomi 11T Pro versus o Redmi Note 12 Pro Plus. Olha, a gente tem uma diferencinha em preço entre esses dois, porque o Xiaomi 11T Pro, ele tá indo um pouco mais barato do que o Redmi Note 12 Pro Plus. Ele tá na faixa de R$2.800, então talvez esse seja o melhor momento de você garantir o seu. Agora que o preço dele deu uma diminuída, tá? Porque ele tava na faixa aí de R$3.000 e pouco, mais ou menos. Então esse é o melhor preço pra você encontrar ele e o link tá aí na descrição. Ele é um celular super bonito, né? Com uma traseira espelhada, super premium. Tem um conjunto aqui de câmeras bem bonitão, que não fica tão exposto, né? As suas câmeras não é tão saltadinha assim pra fora. Mas mesmo assim tem que usar, o ideal é usar com uma capinha mesmo, né? Pra não estragar também a sua traseira, né? Por ser espelhada. E também ao tanto de marcas de dedo que fica, né? Então é ideal usar uma capinha. Aqui a gente tem o botãozinho Power, que já é impressão de digital, né? Que funciona super bem, ó. Tem uma precisão bem legal. Você encosta e já desbloqueia. Então acaba que dá uma praticidade maior pro dia a dia. Você só encostar e já desbloquear. A gente tem aqui embaixo a entradinha pra colocar as gavetinhas pra gente colocar os nossos chips. Microfone, entrada pré-carregador. Saída de som. Saída de som aqui em cima. Só que a qualidade sonora que a gente tem aqui no Xiaomi 11T Pro é uma qualidade diferenciada. Olha só. Tá escrito bem aqui em cima, ó. Harmon Cardon. Não sei se vai dar pra você estar conseguindo ler. Mas é a mesma empresa de alto-falante da JBL. Então em qualidade sonora ele vai sair melhor do que o Redmi Note 12 Pro Plus, tá? Já vou te adiantar isso. E é claro que ele também tem o infravermelho, que através do infravermelho você consegue controlar tudo o que você quiser, dispensando totalmente um controle de ar-condicionado, controle de televisão e tendo o seu controle direto no seu Xiaomi. É muito legal, ó. Por exemplo, já vem instalado um aplicativo aqui no Xiaomi que se chama Mi Remote. É padrão. Ele já vem instalado na maioria dos Xiaomi, né? Incluindo desde o modelo aí do Redmi Note 11 já tinham o infravermelho. Aqui a gente tem, a gente consegue controlar televisão, ventilador, câmera, projetor, ar-condicionado, tudo o que você quiser. Por exemplo, eu vou controlar o meu ar-condicionado. Aí você seleciona a marca do seu ar e automaticamente você vai controlar, entendeu? Então você não precisa de nenhum tipo de código, ah, preciso colocar um código lá no ar-condicionado, uma pecinha ou na minha TV. Não. É muito prático. Inclusive você consegue mudar, por exemplo, uma temperatura de um ar-condicionado em um lugar público que você esteja. Por exemplo, ah, tô aqui numa clínica de dentista, tá? Muito gelado esse ar. Você consegue modificar pelo seu celular e ninguém nem vai desconfiar que foi você. Então isso é muito legal se for usado aí também, né? Com sabedoria. Mas é muito legal mesmo, inclusive se você tiver um restaurante, ah, não tô gostando disso que tá passando na televisão, você vai e muda, só colocando a marca da televisão, mirando pra ela e mudando. Então isso é bem legal e a gente tem os dois modelos. Aqui no Redmi Note 12 Pro Plus a gente tem um design muito bonito, que inclusive lembra bastante o Poco X4 GT, esse celular aí que tá aparecendo, que é um celular muito bonito também, só que aqui a gente tem uma traseira espelhada que a gente não tinha no Poco X4 GT, inteira, mas a gente não tem, né? E é super bonitão, tem um conjunto aqui com três lentes traseiras, mesmo esquema, botão Power que já é impressão de digital, botãozinho de volume. O que eu gostei bastante é que ele tem entrada pra fone de ouvido, que no Xiaomi 11T Pro a gente não tem. E acaba que quando os celulares vão ficando mais caro, aí que eles não vão tendo mesmo a entrada pra fone de ouvido, mas esse veio bem completinho, sim. Eu imagino que o Redmi Note 12 Pro Plus, pelo que ele oferece, ele vai custar aí na faixa de R$1.800, R$1.900, porque hoje em dia, quando eu tô soltando, quando eu tô gravando esse vídeo, ele tá sendo vendido na faixa de R$3.000, então ele tá mais caro do que o Xiaomi 11T Pro, e acaba que ele não compensa tanto nessa faixa de preço. Mas confere aí quanto que ele tá custando quando você tá vendo esse vídeo, até porque o link é atualizado, então é só você conferir. A gente tem aqui o infravermelho, né? Saída de som aqui em cima, saída de som aqui embaixo, entradinha pra carregador, microfone, e aqui a nossa gavetinha pra gente tá colocando os nossos chips. Então deu pra entender que os dois smartphones têm saída de som em cima e embaixo, significa que a gente tem uma qualidade sonora, um áudio estéreo, né? Que é uma qualidade sonora superior a um áudio mono, né? Quando alguém fala assim, ah, meu celular tem um áudio mono, significa que sai som apenas por um lado do celular, e aqui a gente tem um áudio estéreo que é melhor. Só que a qualidade sonora vai ser melhor no Xiaomi 11T Pro, por ter aí, né, ser uma empresa melhorada do que aqui no Redmi Note 12 Pro Plus. E aqui nas telas a gente tem telas bem parecidas, na verdade eu acredito que sejam as mesmas telas mesmo, as duas telas são de 6.67 polegadas, são telas AMOLEDs. Você tá vendo aqui o efeito de transição que eu coloquei aqui no meu Redmi Note 12 Pro Plus? Olha que legal! E é muito simples de você colocar aí no seu Xiaomi também, não importa qual modelo que ele seja, ó. Aqui o meu Xiaomi 11T Pro não tem, é só você clicar, segurar, vem aqui nas configurações e efeitos de transição. Vai uma dica de graça aí, ó, pra você já se inscrever e deixar o like. Ó, é só você modificar e tem várias opções legais aqui, né, pra você colocar no seu celular, ó. Pronto, já coloquei. Olha só que legal que ficou, ficou um efeito super bacana, super diferenciado aqui no meu Xiaomi. E essas duas telas são AMOLEDs. Pra quem é inscrito, já tá ligado, né, a diferença e como é que funcionam essas telas AMOLEDs. Mas pra você que ainda não se inscreveu, eu vou te explicar e já se inscreve logo. Ó, dentro dessas telas a gente tem pixels individuais, que são várias luzinhas bem pequenininhas que funcionam individualmente. Quer dizer que se uma acende, a outra pode ficar apagada. Se uma tá apagada, a outra pode acender. E as partes que vão estar apagadas são as partes da sua tela que vão estar na cor preta. Por exemplo, tá vendo aqui em volta do ícone do meu aplicativo? Aqui onde tá preto, tá desligado, mesmo eu mexendo no meu celular. Isso vai funcionar no fundo de um filme, a roupa de um personagem, um jogo. Então essa economia de bateria é sensacional. E essas duas telinhas são de 120 Hz. Então a gente vai ter a mesma fluidez, a mesma resposta de toque nesses dois smartphones. Não vai ter diferença nessa questão. Então as telas são bem iguaizinhas mesmo. Só que a diferença vai estar na questão de processador. O Redmi Note 12 Pro Plus, ele tem um processador bom. O processador que a gente tem aqui é um processador da Dimensity 1080 e aqui eu tenho o 8 de memória RAM, que é muito bom, né? Só que esse processador é bom até um certo preço, né? Se ele estiver custando R$ 1.800, aí esse processador vai valer sim a pena. Mas se ele estiver acima de R$ 2.000, assim como ele está, aí a gente tem outras opções melhores e mais baratas, como o Xiaomi 11T Pro. Esse processador, ele vai rodar liso qualquer tipo de aplicativo ou jogo, mesmo sendo um processador mais inferior do que o Xiaomi 11T Pro. Aqui a gente tem mais ou menos a potência aí do Galaxy A73, da Samsung, que é vendido por R$ 2.100, é mais ou menos a potência do Redmi Note 11 Pro também, né? Mais ou menos a mesma potência. Então é um celular que nessa faixa de preço que ele está custando, o processador dele talvez não compense tanto assim. Tem muita gente que tem dúvida também se esse processador esquenta. Não, você não vai ter esse tipo de problema, tá? De esquentar. É claro que todos os celulares têm bateria, então se você estiver em um lugar quente com o celular carregando, pode ser que ele esquente sim. Mas normal, assim, jogando, ele não vai esquentar, não. Pode ficar tranquilo. E aqui no Xiaomi 11T Pro a gente tem um processador melhor, é claro, né? E é um processador custo-benefício, né? Porque ele está sendo vendido por R$ 2.800 com um super processador. O processador que a gente tem aqui é o Snapdragon 888 e aqui eu tenho 8 de memória RAM também. Então é um super processador que eu com certeza gosto demais. Você consegue jogar qualquer tipo de aplicativo ou jogo com gráficos altos. Então, esse processador, ele é sensacional. Até R$ 2.800, R$ 2.900, esse processador vai ser uma das melhores opções nessa faixa de preço, que é a faixa de preço do Xiaomi 11T Pro. E pra você ter ideia da potência dos processadores, qual é a diferença entre eles e o quanto, a gente sempre faz o teste no Antutu Benchmark, mede a pontuação e quanto maior, melhor. O Xiaomi 11T Pro, ele bate cerca de R$ 759.000, sendo vendido por R$ 2.800. O Redmi Note 12 Pro Plus, agora sendo vendido por R$ 3.000 e pouco, ele bate cerca de R$ 538.000, então é um celular mais inferior que tá mais caro. Então, o Xiaomi 11T Pro com certeza vai ser a melhor opção na questão de processador. Mas, você confere o link aí na descrição e vê quanto que o Redmi Note 12 Pro Plus tá custando. Se ele tiver custando menos de R$ 1.800, aí ele vai ser uma boa opção pra você. Então, já confere aí. E se você quiser também parcelar, você consegue parcelar em até 10 vezes sem juros. Então, compensa demais o mesmo valor que você pagaria à vista, que já é um valor baixo, você parcelaria em 10 vezes, que é melhor ainda. E na questão de bateria, os dois têm 5.000 mAh, que é uma bateria gigantesca mesmo. Vai dar pra você jogar o dia inteiro. Se você tiver um uso maneirado, essas baterias podem durar até 1 de meio. E se você for colocar ele pra carregar em algum momento do dia ou da noite, eles carregam em mais ou menos de 0% a 100% em 19 minutos, porque eles têm um carregador de 120 watts, que é um dos carregadores mais potentes. Então, são smartphones custo-benefício também nessa questão de bateria, com toda certeza. E na questão das câmeras, eu particularmente prefiro as câmeras do Xiaomi 11T Pro. Mas, como é muito particular de cada um, eu vou colocar as imagens aí. E é vocês que vão tirar suas próprias conclusões. Porque a câmera padrão que a gente tem aqui no Xiaomi 11T Pro, é uma câmera de 108 megapixels. E aqui do Redmi Note 12 Pro Plus, é de 200 megapixels. A gente tem uma lente grande angular de 8 nos dois, e uma lente macro de 2 no 12 Pro Plus. E no Xiaomi 11T Pro, uma macro de 5. E a selfie dos dois, é de 16 megapixels. Se eu não me engano, o que vai estar mudando vai ser os sensores. Mas essas câmeras estão sensacionais demais. Já deixei nos comentários qual dos dois que você prefere. E é claro, que deixei nos comentários pra mim saber também qual é o celular que você está usando pra assistir esse vídeo. E então, falando sobre custo-benefício, em telas é exatamente a mesma coisa os dois. Em processador, o Xiaomi 11T Pro é melhor, e ele também é melhor em câmeras. E ele também é melhor em questão de alto-falante. A única coisa que vai faltar é a entradinha pra fone de ouvido mesmo, que a gente tem no Redmi Note 12 Pro Plus. Mas ele é totalmente o custo-benefício desse vídeo. Deixe nos comentários qual dos dois que você prefere. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no nosso canal. E é claro que se você ainda não tirou suas dúvidas, ah, não tenho certeza se eu vou querer esse, se eu vou querer outro, se eu vou querer o Motorola, se eu vou querer o Samsung, é só você se inscrever no nosso canal que sai mais de 4 vídeos por dia e você fica por dentro de tudo e tirando todas as suas dúvidas. Eu sou a Bianca Almeida, espero ter te ajudado. Deixa o like e até o próximo vídeo.